A gente segue falando de eleições, com os registros de candidaturas sendo finalizados, alguns recordes foram constatados em relação às eleições municipais de 2016, né Paulo? Uma situação que abre margem para desconfianças, você acha, por causa desses recordes? É, 2016 teve gente que foi lá, fez o credenciamento de um jeito e esse ano fez de outro. Pô, estranho, né? É, dos 154 mil que concorreram no último pleito municipal, esse de 2016, e que voltaram a disputar esse ano, praticamente 30% mudaram a declaração de cor. Isso são dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Pode, inclusive, aumentar esse número, pois o processo está sendo finalizado. Um elevado percentual alterou, alterou de cor branca para parda e outros de pardo para branco. Isso significa que na hora do registro de candidatura, mentiram sobre a cor. Um candidato que falsifica a cor do registro, imagina depois o que ele vai poder fazer, né? Além disso, há uma série de desconfianças em relação a isso. Houve um recorde de candidaturas de negros e já de cara começou uma espécie de investigação por conta da cota eleitoral racial, que na verdade ainda depende de uma confirmação do plenário do STF, que deve acontecer, inclusive, esta semana ainda. Mas a maior presença de negros e pardos também é considerada por especialistas como uma espécie de reconhecimento e reflexo das ações de combate ao racismo. Outro dado é a presença também recorde de mulheres, que já possuem por lei espaço de 30% das vagas e da verba do fundo eleitoral. Aí que mora o perigo, fundo eleitoral. As suspeitas é de que esses recordes, de repente, estão relacionados às candidaturas laranjas para repasses de verba pública. É impressionante e também triste, né? Na campanha já começam as falcatruas. E para terminar, eu acho que para bater uma foto, uma foto de campanha para as redes sociais, santinhos ou painéis, claro que exigem um certo retoque, uma maquiagem, além de cuidados com a luz e a pose da pessoa, claro, tem que tomar cuidado. Mas usar fotos de anos atrás ou abusar na edição demonstra que aquele candidato não é tão verdadeiro. Então, tome cuidado.